A Patrulha do Consumidor está chegando em Itabon da Serra, no Procon de Itabon da Serra. Nosso consumidor de hoje é um consumidor especial. Ele tem TR, ele é autista e por conta disso ele está passando um maior problema. Levou a sua Kombi para consertar, fazer motor e câmbio e não consegue terminar esse serviço nunca. Já está aguardando a gente aqui, é o Gabriel. Oi, Gabriel. Oi. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? O Gabriel fez uma reclamação pro Procon. Vem cá. Vem cá, deixa eu comentar. Pessoal do atendimento aqui do Procon, Itabon, tudo bem, gente? Tudo bom? O Gabriel fez uma reclamação aqui no Procon. A reclamação está aqui, ó, gente. Em relação a retificar o mero. Isso foi feito no mês passado, só que efetivamente não foi respondido. Ele estava precisando fazer o motor e câmbio da Kombi dele e essa Kombi tem uma história muito especial, né, Gabriel? Ela foi do seu avô, depois do seu pai. E agora ficou comigo. E agora está com o Gabriel. O avô faleceu, o pai faleceu e agora o Gabriel cuida da Kombi. Então é uma Kombi que tem um carinho, tem um amor pela Kombi, porque ele viu o avô dirigindo, depois o pai dirigindo, depois você tirou a habilitação e você passou a dirigir a Kombi. Inclusive, teu pai ainda estava vivo naquela época? Estava, meu pai estava vivo, fomos em encontros de Kombi, eu entrei para o grupo da Kombi também aqui da região. Então é uma Kombi de coleção, gente, né? Extremamente importante. E o Gabriel já gastou 6 mil, está aqui os comprovantes, olha aqui. 6 mil, um de 4, um de 2 e um de 600. 6.600 reais, só que a Kombi está batendo. Vocês estão vendo agora aí as imagens que a gente gravou. Como vocês podem ver, tem vazamento de óleo, vou passar a mão aqui para vocês verem, ó. Vazamento de óleo, pela tampa está vazando óleo, embaixo está vazando óleo. O mancal aqui, ele está com jogo e ele está batendo as válvulas. É difícil para as pessoas notarem isso, talvez, pela televisão, mas não está 100% como deveria estar. Ou seja, o fornecedor, a raitífica, tem que resolver o problema do carro e entregar o carro nas condições que foram estabelecidas, ou seja, pronto para circular. O problema todo é que essa Kombi tem trazido tantos problemas para o Gabriel que ele, às vezes, entra em depressão. O Gabriel, como eu disse para vocês, é autista. Inclusive, ele carrega a carteirinha dele aqui, está certo? Essa fita aqui é importante que as pessoas saibam. Quando vocês virem uma fita como essa, é porque é de uma pessoa com autista, ela precisa de um atendimento rápido, até porque a pessoa que tem autismo não consegue ficar com o processo sem resolver, não é verdade? Isso. E eu fui diagnosticado com três sírios. É autismo nível 1 de suporte, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e depressão. E quando eu dirijo a Kombi, ou quando eu vejo a Kombi com problema, é motivo para eu passar mal. E passa mal, tanto é que a gente ia, semana passada, ou a semana retrasada, a gente ia gravar uma matéria e aí você até entrou numa depressão, não conseguia gravar. Eu tive uma crise, eu não estava muito bem, e até por questão de segurança, porque eu dirijo carga, às vezes eu busco galão de água e ela não pode apresentar problema. Imagina se dá um vazamento, pega fogo, minha proteção e dos outros também. Sem dúvida nenhuma, ele precisa resolver o problema. A legislação é muito clara em relação a isso, é importante que você conheça a legislação. Olha só o que diz a lei 13.977, que é a lei que fala sobre o transtorno do espectro autista. Cipleia cria a carteira, essa carteira aqui que o Gabriel tem, essa carteira aqui, ela foi criada pela lei. Mais do que isso, o que é mais importante, diz o seguinte, ó, com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento, prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, vírgula, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Quando a lei coloca uma vírgula, significa que está valendo serviços públicos e privados, no caso, nós estamos falando de um serviço privado, que é a manutenção de um veículo, né? É o serviço de mecânico e de oficina, de reparo do veículo, e eles não cumprem e nem respeitam o que estabelece a lei. Muito menos respondem ao PROCON, né? O que quer que seja resolvido o problema. O proprietário da oficina, o Homero, ele nem se recusa a fazer, só que dá uma canseira enorme no Gabriel. Ele começou a gravar áudios, nós contamos 19 áudios, 19 áudios, e sempre pedindo para levar a Kombi para arrumar, só que ele nunca tem espaço na oficina, ele não nega, mas também não resolve o problema, e isso vem se arrastando há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, essa Kombi foi levada em um final de... Na verdade, o motor, né? Foi levado para a retífica dele no final do ano passado. Isso, no começo de novembro, que eu entreguei o motor para ele. E eu mandava mensagens para ele. Homero, como que está? Eu entreguei o meu cartão de contato, ele não entrava em contato comigo para dar notícias, não deu orçamento. Aí ele falou, ah, ele não conseguiu arrumar porque é Natal, porque é Ano Novo, porque é Carnaval, porque, ah, eu tive um problema de saúde. Ah, e tal. Cada hora era uma desculpa. É, um funcionário meu faltou. Cada hora era uma desculpa. Moral da história, ele nunca conseguia resolver o problema. Até que, depois de cinco meses, novembro, dezembro, seis meses, na verdade, foi em abril que você tirou o carro. De lá? Foi em maio. Em maio. Então, seis meses depois, você conseguiu que o motor fosse entregue. Só que foi entregue com vazamento, foi entregue com jogo no mancal, foi entregue com as buchas batendo. E ele não consegue andar com o carro assim, o carro está parado, ele não consegue trabalhar, ele não consegue fazer o transporte, os carretos dele, transportar os animais que ele leva para a castração, levar a mãe para a feira e voltar. Ele não consegue agir, andar com o carro, não consegue andar. É isso? Vamos até lá para resolver isso? Vamos. Vamos lá. Estamos chegando agora aqui na retífica, está bem aqui na frente. O Gabriel já está colocando a Kombi dentro da retífica e nós vamos aqui acompanhar o trabalho. Vamos lá. Vamos chamar o Romero aqui. Desce aqui, Gabriel, por favor. Romero? Como vai? Tudo bem? Tudo bom, mais ou menos, Romero. Estamos com uma reclamação, aí, do Gabriel. O PROCON está aqui, através do Dr. Denis. Vamos entrar, por favor? Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, por favor. Romero, você não recebeu a notificação do PROCON? Não mandaram para mim. Nós temos... Foi por e-mail para você, ó. Infelizmente, eu... Está sério. É? Doutor, é assim. Fala. Eu sou muito bem no assunto. O senhor sabe como é que é. Quem vai ser minha filha, não sou eu. Então, infelizmente, eu não vivo. Eu tenho contato com o WhatsApp, essas coisas. Então, eu não é que estou feliz. É porque, se tivesse respondido, o PROCON não estaria aqui hoje. Então, o senhor está sendo notificado pessoalmente agora. Tá, tá bom. Isso aqui é para o senhor, tá? Então, vamos ver. É uma notificação com relação ao problema que está vivendo o Gabriel. Você sabe que o Gabriel é autista? Sinceramente, eu não sabia. Mas, até porque, nem é por isso que eu deixei de acertar a Kombi dele, fazer as coisas dele. Tenho toda a filha da paz, tá? Tudo certinho. Eu jamais vou levar. Então, já que você está nessa boa vontade, vamos ligar o motor da Kombi. Porque a Kombi, primeiro, ela está com o jogo no... Não liga ainda não, Gabriel. Só um minutinho. Ela tem uma pequena folga no mancal. Ela tem uma folga no mancal. Vamos mostrar a folga. Olha, senhor. Oi. Eu, na mão, aqui é meio complicado de falar. Porque eu tive a folga, eu montei isso, dentro da espetáfora, dentro da espetáfora. O que acontece? A folga aqui é de 7 até 14. Centésimo. E aí eu deixei um pouco a mais. Ela está um pouco a mais. E aí a minha preocupação é que isso vai, com o tempo, vai aumentando. E pode terminar a garantir fundir o motor, né? Jamais. Tranquilo. Outra coisa que eu quero te explicar. Ele veio tramado um vazamento de óleo. Já. Tudo bem. Pode também. Está certíssimo. Mas eu dei toda a atenção para ele que precisava. Sabe o que eu tenho aqui? Mas a gente vai visitar. Ninguém está dizendo que você não deu atenção. É que todas as vezes que era para dar atenção, você demorava para poder entrar com o carro aqui. Mas vou esse carro por ti. Ele voltou dos campos, hein? Por exemplo, você tem um... Olha aqui a sereia. Vamos mostrar. E nesse dia eu estava muito mal. Você fez uma cirurgia... Deixa eu mostrar. Pode mostrar. Ele fez uma cirurgia de coluna, uma cirurgia cervical. Olha aqui, ó. Grave. E ele está dizendo que ele estava mal, por isso ele não atendeu. Atendeu? Demorei sim. Gabriel, vem aqui, Gabriel. Tá bom. Tá? Então, o problema é assim. Cada vez que você demora para resolver o problema do Gabriel, ele entra em crise. Certo. Ele entra em crise, entra em depressão. Ele fica sem conseguir falar com ninguém. Fica numa situação muito difícil, né, Gabriel? Mas essa informação eu não tive. Você sabe o que é isso daqui que ele carrega no peito? Isso é uma identificação... É um conhecimento que eu estou tendo agora, até porque ele nunca veio com isso aqui. Isso. É que foi um diagnóstico recente. Eu fui buscando tratamento. Mas o senhor sabe que desde o começo... Então, deixa eu explicar. O Gabriel é autista, tá? Essa faixa que ele carrega no peito, ou seja... Deixa ele atender o telefone aqui. Posso atender? Pode atender. Tá. Então, essa fita que ele carrega no peito é a identificação. Se ele não veio antes, é porque agora, recentemente, que ele conseguiu esse crachá. Mas por conta de ele ser autista, ele entra em depressão e cria um problema na vida dele inteiro. Aí o Procon, através do doutor Dendes, mandou por e-mail uma notificação para vocês responderem para o Procon. Mas o doutor do Chicano, infelizmente, não estou mentindo, tá? Infelizmente, é assim. Eu tenho a certa idade, minha filha, ela não mexe com isso, todo mundo tem essa... Vocês não viram a notificação? Eu não vi. Ela viu? Não, porque o celular fica só comigo, né? Ah, entendo. Entendeu? Então, aí é o seguinte. O que a gente precisa aqui, estou vendo que o senhor é uma pessoa de boa fé, né? Estou vendo isso. O que a gente precisa aí é deixar a combi do Gabriel, você acertar, está batendo um pouco as válvulas. As válvulas não. Mas é porque, escuta, deixei livre, que tem esse processo de ajuste por ela mesmo, que é a vez segura. Então, ela está batendo, você deixou um pouco livre para maciar o motor, correto? Exatamente. Ele quer acertar para você. E tem outra coisa a mais, espera um pouquinho, para não resolver de uma vez aqui. Celso, vamos ficar na paz, que eu estou da paz. Perfeito. Você veio duas vezes só aqui. Não, foi mais. Mais? Eu tentei conversar, aí depois eu... São 19 áudios que ele já te mandou. 19? Se quiser ouvir todos, eu tenho. Todos os áudios que ele mandou, respondi todos. Celso, mas você nunca tinha uma vaga para ele, entendeu? Celso, seu trabalho, olha, ruim ver o que eu estou. Funcionário hoje, está muito complicado achar profissional na área. Certo? Então, o que eu fiz? Celso, tive um tempo, você vê. Mas eu tirei o motor dele de fora. O vazamento, parou, sanou? Não. Não, diminuiu. Diminuiu, né? Mas não saiu. Continua. Então, é aquilo. Agora eu falo para você. É dificilmente hoje uma conta que não vaga o óleo. Não digo que não pode vaga. Lógico que não, o motor foi, mas... São Mero, quantos litros vai de óleo aí? É dois litros e meio. Então, está faltando um litro e pouco aí. É de tanto que está vazando. Está certo, concordo. Daqui a pouco trava o motor de novo, né? Não, está bom. Mas aí eu queria falar com você o seguinte, para nós aqui resolver tudo. Vamos lá. Quantos dias você precisa para resolver o problema? Porque você, por um acordo aqui, nós agora, doutor, se ele achar que deve levar para outro lugar, ele pode levar. A lei te dá o direito, a lei te dá o direito de resolver. Certo. Está certo? Não. Então, eu quero te deixar o carro, por isso a gente trouxe. E você resolve, me dá o prazo que você precisa, quantos dias, a gente volta aqui para mostrar que ficou bom e que está maravilhoso. Muito bem. Quantos dias você precisa? Eu sou... Me diga. Me diga. Posso falar? Pode. Se eu pudesse resolver essa compra aí da manhã, eu resolveria. Então... Então, me dá uma semana? Você quer uma semana? Ou dez dias? Me dá dez dias. Dez dias. Aí eu vou tirar, doutor, e aí o seguinte. Veja bem. Se caso, um vazamento desse, pode ter uma carcaça porosa que não dá para saber. Tá. Aí eu sou montando. Se persistir o problema, eu prefiro fazer o seguinte, devolver o dinheiro para ele. Tá certo? Tá bom. Não é isso? Mas vamos tentar resolver. Eu confio na tua técnica e no teu trabalho. Certo, Debrão? Muito obrigado. Certo. A gente... Porque, viu, Gabriel, você me sabe que eu consertei essa Kombi aqui mais de 15 anos, eu acho. Foi a primeira vez que eu fiz isso, que meu pai e meu vô faleceram, eles que faziam. Tá bom. Aí a gente viu... Tanto que ele, doutor... Essa Kombi tem um... Tanto que... Ele tem um sentimento pela Kombi, né? Tanto que ele queria por turba, eu falei, ó, não coloca, porque você vai ter problema. Eu sou sincero com ele em tudo. Aí eu desisti do projeto. Tá certo? Então, mantenho o padrão, quero as peças boas, tudo. Olha, agora, falar que nem se achar que não foi feito o motor, pode... Não, isso eu não tô dizendo. A gente sabe que foi feito... Sabe por que eu sei que foi feito o motor? Pela cor do óleo. Tá vendo que o óleo tá transparente. Foi tudo certo. Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado pela... Pela, pela posição que vocês vieram estabilizando pra vir, né? Uhum. Então, a Kombi fica aí. Dez dias, a gente volta. Fechado? Com certa, direitinho. Tá bom a gente pra você? Tá bom? Obrigado a você, viu? Tá bom? Sendo bom pra ambas as partes, agradecer o Procon aqui e a companhia do Procon na gente. Quero junto com a equipe. Celso Urssomano na Patrulha do Consumidor. Depois a gente volta e vamos mostrar o que aconteceu.